São duas ruas que eram mão dupla e agora, através de um estudo, eles colocaram para fazer mão única. Porém, essas ruas, que se chama Rua Elias Rodrigues Claro e Sérgio Lamarca, lá no Jardim São Carlos, os moradores, para voltar para essa rua, precisam percorrer cerca de dois quilômetros. Então, fica muito inviável para os moradores aí conseguir voltar do trabalho ou até sair. E, enfim, ficou um auê e eu estou entrando agora com abaixo-assinado, junto com os moradores, para pedir para o diretor aí da Urbis que volte a via de mão dupla, porque isso vai beneficiar muito mais moradores.